Galera, beleza? Primeiramente, quero abraço especial a todos vocês e mete o dedo no like. Clica no joinha aí, gente. E se é novo no canal, te convido a se inscrever e seguir a gente também nas redes sociais que está aqui na descrição desse vídeo, beleza? E segue a gente também no nosso outro canal, que é Francisco Bora Brasil. Tranquilo? Desde já, logo de cara, quero agradecer a todos vocês e mandar um salve aqui para aquela galera esperta que comentou no vídeo passado, os primeiros aqui, que foram Eric, Eric e Gabriel. Um salve aí para o Eric e Gabriel, beleza? Estou rouco assim, que graças a Deus eu dormi bastante essa noite. Oh, Glória, foi bom demais. O ruim é que minha gripe voltou. Um salve especial aqui também para Tarobinha do Grau, né? Forte abraço especial para você. Também para Luan Souza. Abração, Luan. Um salve especial também para Free Fire Game Brasil. Tamo junto. Um abração também aqui para Rosimeire, né? Rosimeire Silva. Galera, não vamos esquecer do like para ajudar o canal. Já dei o meu. É isso aí. Muito obrigado, Rosimeire. Lembrando para dar o like. Valeu mesmo, de coração. Um abração aí também aqui para ABC Dog. Os cães em sua, eu acho que é essência, né? Que para mim aqui, ó, apareceu o nome completo. Vou ter que colocar um coraçãozinho aqui também, né? Um abração aqui especial também aqui para Israel Brito. Um abração a Israel Brito. Forte abraço. E o coraçãozinho aqui também. Esses foram os primeiros do vídeo passado, ok? Então, um abraço especial para todos vocês. E hoje eu vou ter a ajuda para estar brincando com os cães aqui um pouquinho de uma amiga que eu conheci recentemente, beleza? Então, por favor, desde já, vamos respeitar a moça. Porque de vez em quando aparece alguma menina aqui ajudando e tal. Aí aparecem os comentários, falando um monte de coisa e tal, tá, 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 tá. É apenas uma amiga. Beleza? Forte abraço. Daqui a pouquinho ela vai chegar ali. Enquanto isso, eu vou tomar meu cafezão. E meninos, vocês já viram, né? Uma coisa que não pode faltar é o... Queijinho. Alguém aceita o queijinho aí? O celular vem acordando. Já tô acordado, moço. E hoje a gente vai estar usando esse mordedor, né? Da Pet Space. Quem quiser adquirir um mordedor desse, gente, é só clicar aqui na descrição desse vídeo e entrar em contato com o Júnior, beleza? Vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. E o seguinte, a gente vai estar usando também uma bola furada, né? Que é essa bola aqui, que eu não sei de quem que é, só sei que apareceu com casa. E os cachorros estavam brincando. Os não, né? Barão, quer dizer. E depois os cachorros brincaram. E eu comprei aqui 5 metros de corda. Uma corda mais grossa. Não sei se vocês viram ali que eu tava usando uma nova corda no vídeo passado, que é essa corda aqui. Aquela fininha. Eu precisei pros pedaços, então eu cortei. Então já era aquela corda, né? Então o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar colocando isso aqui pra gente colocar na escalada. Como vocês viram, a Angel, ela tá desenvolvendo bastante. O barão, ele não tá subindo muito porque ele tá em tratamento, gente. Então, né? Vamos ter paciência. Ele ainda tá fazendo coisa demais. Na verdade, era pra ela só fazer uma passeada, assim, né? Uma caminhadinha e tal e voltar. Só que eu tenho medo de ficar saindo muito com ele na rua por causa da imunidade dele. O cachorro, quando ele tá com leishmaniose, a imunidade cai muito. Aí tem que tomar os medicamentos. E agora os remédios dele subiu um pouco, né? O valor, por causa que agora eu colocou mais outras coisas junto. Então, é dois comprimidos por dia, porém, ele vem bem caprichado. Tem bastante coisa. Tem suplemento, tem vitamina, tem os remédios, né? Então, eu não tenho medo de sair na rua assim e adoecer. Então, a gente vai tá usando esses dois, né? Porque a coisa a gente usa outras coisas. Mas a gente vai tá usando isso daqui pra ainda o saltado um pouquinho, né? E depois a gente vai ver como vai ficar isso. Porque mais fácil, a gente vai tirar essa areia, a gente vai tá colocando grama. E uma coisa que eu reparei, quando o cachorro vai pular, por exemplo, na parede, é... Como a gente tá usando o EVA, o barulho desenvolve mais não duro, sem ser no EVA. Qualquer coisa, a gente vai tá usando o burro. Só que o ruim, é que ali na frente, os pedros colocaram as madeiras ali na frente. Então, não é ruim pra poder tá brincando com ele. Eu tenho medo de cair, machucar. Mas é isso, vamos deixar de blá, blá, blá. E aguardar a mão pra você chegar. Como vocês mesmos vêm acompanhando, viu aí que de vez em quando, quando eu ia limpar o canilzinho... Ah, como é que tá subindo lá? Limpar o canilzinho, o que que acontecia? Eu pegava uma sacolona de fezes, né? Uma sacolona. Então, eu voltei e dá a alimentação natural e dá uma olhadinha aqui dentro. Olha lá. Cadê as fezes? Praticamente nem tem fezes, certo? Eu vim tirar aquela vasilha dali, senão ela vai quebrar tudo. Observação, não limpei aqui hoje, que eu limpo todos os dias. Olha lá. Só tem aquilo lá de fezes, olha. Entendeu? Só aquilo. E pode ver que tá sequinha e ele chega a esfarinhar. Agora, olha aqui. Não tem praticamente nada também. Tá sujo assim porque que eu tenho que limpar ainda, viu? Não vem que é assim. O canil tá sujo, não sei o que, não sei o que. Que é um monte de frescura, não. E outra coisa. Aqui tá a miúcha, né? Olha o canilzinho dela também. Olha lá, ela mija só no cantinho, certo? E olha lá o que tem de fezes lá dentro. Só tem isso de fezes. Olha lá, ela mija lá no cantinho. Então é o seguinte, gente. Não tem muita sujeira. Não tem. Esse aqui já já eu vou limpar isso aqui tudo e vai ficar limpinho. E ela tá na corrente pelo fato que o portãozinho tá quebrado, né? E aquela corrente não, a corda, né? Aquela corda lá vem até aqui na porta. Ou seja, ela roda o canilzinho todo como se nem tivesse na corda. Dá a mesma coisa. Porém, ela não vai sair. Beleza? E outra. O barão tava solto. Aquilo ali é água que ele derramou. Vem cá, nele. Barão. O barãozinho tá aqui só de burra. Pode ver que ele vem aqui fora, tá vendo? E entra dentro do canil. Ele roda o canil e sai pelo lado de fora. É. E cadê as fezes? Olha só. Já tava solto, né? Aqui tem um pouquinho. E não tem mais lá. Não tem aqui também, né? Ou seja, não limpei o canil. Então eu tô mostrando aqui pra vocês logo de manhãzinha o canil sujo. Antes de limpar, beleza? Já tô mostrando o canilzinho sujo. Só pra vocês verem como que é interessante. Olha só. Subindo. Subindo em cima ali. Depois tem que ficar na correntinha. Senão sai doido aqui, correndo. Porque ele tá sem a portinha. Depois a gente vai colocar no canilzinho lá da frente. E é o seguinte. O negócio... O negócio é o seguinte. O que foi, negra? O que foi, negra? O que foi, bebê? O que foi, neguna? O que foi, negra? O que foi, negra? Então, gente, é o seguinte. Tô mostrando pra vocês isso daí. Pra vocês verem a diferença quando o cachorro tá, né? Comendo aí alimentação natural. Ai, que foi, moça. Fazer minha cica aqui. O que foi, bebê? Quando o cachorro come a ração, né? E quando o cachorro come, alimentação natural. Dependendo da ração, o cachorro, né? Ele solta as fezes, mas de maneira bem pouca. E tem algumas rações que quando vai dando o cachorro, faz aquele monte. O cachorro come meio quilo e caga dois. Inclusive aqui mesmo, tava acontecendo bastante isso. Aí eu comecei a voltar da alimentação natural. O organismo suga bastante, né? Aquele alimento. E o cachorro da feca muito pouco. Isso aí é muito bom. Ali mesmo, ali como vocês viram. Aquela quantidade de fezes ali, é de ontem pra hoje. Ou seja, praticamente nada. Olha lá, a queirinha fica feliz demais quando solta. Então, é de um dia. De ontem pra hoje. Então ali era pra tá cheio. Cheio de fezes. Que eu limpei lá, foi ontem de manhã. Olha só, hoje de manhã. Já passou, né? 24 horas. E só tem aquilo de fezes. Olha o meu Deus. Olha, doidinho. Então é o seguinte. É muito bacana isso daí. Tem algumas rações que o cachorro come também. E come e defeca muito pouco. Agora, no caso da alimentação natural, o cachorro come, você tá doido. Defeca quase nada. Por causa que o organismo suga praticamente tudo aquilo. É muito bacana isso daí. É muito bacana isso daí. E até mesmo aí é notável, gente. Que o cachorro fica com mais disposição. O cachorro fica com mais felicidade. E aí 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 Tá de boa? Pois é, pessoal. Hoje, a ajudante nossa é essa daqui. Qual que é o seu nome? Oi, Meriele. Meriele. Meriele tá aqui junto com a gente. E o seguinte. Um abraço aí para o irmão da Meriele. O nome dele é o? Marden. 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 Forte abraço, cara. Daqui um dia você vai vir aqui ajudar a gente a treinar os bichinhos também, beleza? Espero que você não tenha medo. E o seguinte. Hoje a gente vai estar brincando um pouquinho com a Angel. Miúcha já tá daquele jeito. Eu tô meio pouco. Eu tô gripado. E ela também começou a pegar uma gripe. Aqui no francissato é geral. Eu acho que tem uma virose, né? Que tá pegando. Acredito que sim. Geral. Na casa do meu pai e minha mãe tá de jeito também. Então, beleza, galera. Bora lá. Ah, antes disso, lembrando que é legal varrer o espaço onde vai colocar o cão para poder dar arrancada. Eu tava reparando aqui. Quando fica um pouquinho de pó de cimento, areia, eles deslizam um pouquinho. E também aqui nesse aparelho, né? Caiu aqui um pouquinho de concreto. Eu limpei, mas ainda tá soltando um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é bom varrer. Eu varri, mas ficou um pouquinho, mas não vai dificultar muito ela saltar, não. Tomara que, tipo assim, a gente quer pra ela ir mais longe, né? Mas lá na frente acabou um pouquinho a areia. Mas eu acho que ela não vai chegar ali, não. Porque ali, um passo da gente equivale mais ou menos um metro. Olha só. Aqui vai dar mais ou menos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco metros. Ela só vai sair da areia se ela passar cinco metros. Será que ela passa isso? Meio difícil, né? Então bora lá? Eu já. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.